Bom dia galera, hoje nós vamos falar sobre as eletrobombas Como eu já falei no vídeo, do começo ao fim Primeira etapa foi, não dá sinal nenhum Segunda foi enchimento, né A dimensão de água A terceira é lavagem, né Quarta é a drenagem Foi falando da famosa eletrobomba, né Essa bichinha aqui, aquela turma que não sabe É semelhante a válvula d'água Tem todas as lavadoras, eletrobomba Principalmente as laves secas, né Que tem a... como é que se fala? As laves secas que tem a... Em conjunto, né Bomba, são duplas, né Duplas, a gente trabalha em série Nosso procedimento é o mesmo Sempre como eu falei pra vocês Antes de fazer esse teste aqui Mas como eu falei pra vocês Antes de fazer esse tipo de teste aqui Eletrobomba Sempre tirar a correia fora Certo? É, tem que fazer sempre nos mesmos detalhes Aqueles que não manja, né Aqueles que manja Deus parabéns Esse é um canal de ajuda Pra aqueles que não manja mesmo Tirou as a correia Você tá liberado a fazer Os tipos de teste Como sempre eu falei pra vocês Foi pronto Eletrobomba Lava-luça, lava-seca Todos esses tipos de lavadora De roupa, né A VAP não vai ter isso aqui Apesar de ser uma lavadora Mas a VAP não trabalha com isso aqui, né Mas a lavadora de roupa Todas elas tem essa eletrobomba Os defeitos É semelhante aos da válvula De... né De teste, né Pra você saber É... não adianta você colocar Multímetro aqui Pra você testar É... Resistência Das bobinas Porque se tiver bloqueada O problema dela São mais bloqueio, né Entupimento Objeto Alguma coisa Falha na eletrobomba, né É... falha na... Na... No termostatozinho Que ela tem na bobina Porta-corrente Mas você é... Vou mostrar no mínimo detalhe Foi o procedimento de teste É o seguinte Eletrobomba Você chega pra atender o cliente O cliente fala que... Gravando, né Vai atender o cliente O cliente fala que a lavadora Não está soltando água Certo? Quais são os procedimentos Que você tem a fazer Primeiro estátua Não importa qual é a lavadora Por isso que você está mostrando O fundo aqui Não importa qual seja a lavadora Se tiver correia Tira-se a correia Né As que não tem correia Como eu falei Logo eu faço um vídeo Pra vocês Mostrando Quando entrar um aqui Eu faço um vídeo Pra vocês Mostrando como é que vai proceder Quando não tem correia Né Mas você vai enxergar A eletrobomba lá Na hora que você enxer É... Der de cara com ela Os procedimentos São os mesmos O que é que você vai ter que fazer? Eu faço Eu estou ensinando esse vídeo Como eu falei De outro jeito Que eu faço Primeira coisa que você tem que fazer O cliente fala que a lavadora Não está soltando água Você vai chegar na casa do cliente E vai olhar Se ela já estiver com água Né Se ela já estiver com água Maravilha Você vai ligar ela Para centrifugar Ela vai ter que soltar água Se ela não soltar Você vai ter que soltar Essa mangueira aqui Expor a água Para fazer os procedimentos Teste Certo? Estou soltando essa mangueira aqui A água vai sair toda Aí você vai estar Liberado a fazer teste Segundo passo Se você chegar lá E ela estiver vazia Mesmo que o cliente Falou que ela não está soltando água Mas a obrigação sua É testar Se ela está soltando Ou não está O cliente pode ter Confundido Alguma coisa Com outra coisa Procedimento Ela estando em pé Você vai pegar Um balde de água Primeiro vai ter que olhar Se tem água Na torneira Aí você coloca Um balde de água Na lavadora Não importa a lavadora Todas elas Coloca um balde de água Na lavadora Põe para centrifugar E energiza Ela tem que soltar água Se ela não soltar água Aí meio maravilha Tá? Exatamente o que o cliente falou Aí qual é o próximo passo? Você vai soltar essa mangueira Aí a água Não tem água, né? Aí tudo bem Você vai deitar ela Aí você vai energizar Soltar esses dois conectores aqui Né? Coloca no centrifugar E liga Aí você vai testar Passos de alimentação Aqui você já testa direto Se a placa tá trabalhando Uma boa Se o chicote tá trabalhando Uma boa Como é que você vai fazer isso? Você vai desconectar Esses dois terminal aqui Certo? Desconectar Esses dois terminal aqui E pôr ela pra centrifugar No caso aqui Ela tá deitada Lá no centrifugar Eu vou acionar ela Você vai ver que O atuador vai acionar Espero o atuador ter acionar Acionou No caso Se tivesse problema de fraca Você já ia sentir Que o atuador não ia atuar Motor já entrou Aí esquece Motor essas coisas Coloca o motinho De setecentos e cinquenta Setecentos e cinquenta E vem aqui No rabicho daqui Tem que ter A força da casa Cento e dez Ou cento e vinte Certo? Cento e dezoito volts Até nem a voltagem aqui Se não tivesse Você já não ia nem mexer em bomba Você ia mexer Rastrear Aí você ia lá na praca Ou ia no chicote Azul Com azul da praca Azul com azul da bomba Você vai rastrear os azuis Mas aí já muda De volta De motimpo Você já coloca o motimpo Em continuidade E ele vai rastrear Essa área De chicote aqui No caso já Que você está com a máquina Deitada aqui Se não tem passagem Aí você vai rastrear O azul com azul da bomba Se está vindo Está tudo intacto Em continuidade Aí depois Azul com azul da praca Lá em cima Aí você vai para o cinza Cinza com cinza Do atuador Cinza com cinza Da praca lá em cima É isso que você vai ter que fazer Aí no caso aqui Se o chicote está intacto Você vai lá para a praca Que é aquele terminal Como eu falei É C1 e bomba Alguma coisa Tem que estar mandando Feito isso aqui Está mandando corrente Igual você testou Aqui tem corrente Certo? 110 volts Ligou 110 volts Aí você vai energizar ela aqui Com rabicho Ela vai ter que dar corrente Certo? Você vai energizar ela aqui E foguinha direto Está vendo? Aqui está funcionando Como eu falei para vocês A máquina está toda intacta O problema aqui É que eu peguei ela Para fazer esses vídeos Para vocês Aí quando você vê funcionando assim Isso não quer dizer Que a bomba está boa Porque a vez Está funcionando aqui É aquele vídeo Que eu já falei Que quebra o impulsor Aí a bobina Fica trabalhando Não é mesmo que você Vai emitir resistência aqui Ela está funcionando Vai passar o teste Do motinho Vai passar 100% Mas na peça Não vai estar Aí você testou aqui Está funcionando a bobina Mas não está soltando água Aí o que você vai fazer? Vai eliminar A bobina está boa É só um teste para a bobina Você vai ter que desmontar aqui Ver se não tem objeto Se não está obstruída Qualquer coisa assim Porque essa eletro bomba Por exemplo Da brastinha Você vê que fica lá Fica na lateral assim Da eletroluxo Fica com a boca para cima Aí qualquer tipo de sujeira Terra Esse negócio Danifica o A vedação Que tem de Os caras falam retentor Esse negócio Não é um vedadorzinho Que protege Para não passar água Aqui para dentro Para o rotor Passou água Aqui para dentro Já era Foi-se Não adianta fazer Milagre Tem que trocar a bomba Agora se estiver entupido Só desentupir E colocar de volta Tá Meu maravilha Funcionou a bobina Desentupiu A bomba está boa Agora funcionou a bobina E Se tiver com o impulsor quebrado Aí você pega aquele vídeo Lá Como arruma o impulsor Se tiver outra bomba Para trocar o impulsor Mas se não você compra Outra eletrobomba dessa Se não é cara Custa trinta e pouco real Uma bomba dessa aqui Você coloca Está com problema resolvido Nosso procedimento De eletrobomba São esses aqui Você ficar numa boa Falar para o cliente Uma bomba aqui é bomba Está garantido Pode chamar Quem quiser chamar Que vai ser eletrobomba Tem que trocar Pois os defeitos São geralmente isso A maioria É o chicote Que quebra Quando não solta água Falando em Como sempre Em porcentagem Aqui Setenta por cento É É a eletrobomba Setenta por cento É aí que você coloca Vinte Para a praca Setenta com vinte E mais dez Para o chicote Chicote adora quebrar também Eles quebram geralmente No pezinho O fio O rompimento E assim por diante Pressostato também Quando bloqueia Não dá passagem Aqui para baixo Mas A maioria dos defeitos Está sempre aqui Na eletrobomba Isso aí Lá no caso da lava-louça E a lava-louça também É uma que Os povos não limpam O filtro dela direito Que passa Sujeira lá para dentro E não toca Lava-louça adora entupir A eletrobomba No caso disso Tem que fazer a limpeza Direto na lava-louça Porque os povos não fazem a limpeza A lava-seca também Adora dar problema Na eletrobomba Porque A lava-seca trabalha Com pelo Da secadora Ela chupa Aqueles pelos É uma infinidade de coisas Mas os testes É só o que faz Completo É isso aqui 100% garantido Sempre no rabicho Porque o rabicho É como eu falei Você vai colocar aqui Você vai ver só A continuidade Não é o corda-válvula Da resistência Da bobina Mas se tiver bloqueada Qualquer tipo De bloqueio Aqui Ela vai estar Passa o teste No mutimbo Mas não passa Na eletrobomba Aí você colocar No rabicho Já tem o teste Ela vai jogar Colocou um balde de água Lá Ela tem que jogar Certo Foi aí o teste Da eletrobomba No mínimo No detalhe No capricho Pra quem não Não sabia Aqueles que me pediram O vídeo aí Pra fazer Amostrando No mínimo detalhe Tá aí Espero que valeu Um abraço Norte, Sul, Leste e Oeste Agora é a próxima A próxima agora É o final Centrifugação Aí tá Amostrado aí Pra Respondida As perguntas Que me perguntaram Que me fizeram Tá aí Espero que tenha valido Norte, Sul, Leste e Oeste Mais uma vez Um abraço Depois é só colocar De volta no lugar E sempre não esqueça De trocar Virar essa correia Porque se eu for fazer Um teste dessa aqui Que não é correia Quando você ligar Na centrifugação O cesto vai virar Ela vai dar um tombo Aí vai danificar O aparelho da pessoa Tá Nunca esqueça isso aqui É sempre Um mínimo detalhe Então Espero que valeu Agora é o próximo